Tá tudo pronto pro início do jogo no Mineirão. Apita o árbitro, a bola tá rolando para o grande clássico de Minas Gerais. O Cruzeiro parte pro ataque com Everton Ribeiro. Jogou na frente com o Vinícius Araújo. Escorou, bateu firme, o Luan, mas a bola saiu. Pegou com a face externa do pé canhoto. Jaime Alexandro pediu pra trocar as chuteiras. E a bola chega ali pro Vinícius Araújo que bateu por cima, muito por cima. Na disputa pelo alto, a bola, quando desceu, chegou pro Souza. Que pega bem de fora da área. Ele arriscou o chute, mas a bola saiu pra linha de fundo. Que chá isso, né? Lateral cobrado na área. O Dedé tirou de cabeça. Olha a sobra do Marcos Rocha, que limpou a jogada, caiu na área. E é penalti para o Atlético. Penalidade máxima pro Galo. O Emerson de Almeida Ferreira não teve dúvida. O torcedor do Atlético faz festa. É penalti para o Atlético. O Emerson conversa com os jogadores do Cruzeiro dizendo que não teve dúvida no lance, né? Faz um sinal de quem não teve dúvida. Pra ele a penalidade foi clara. O Dedé não gostou muito, a gente tá vendo de novo o lance. Marcos Rocha tenta o drible pra cima do Dedé. E o Dedé fez o pênalti ou não, Bob Faria? Pênalti. Ele pega ali o pé direito do Marcos Rocha. No lance anterior, olha lá como o tornozelo acaba acertando o Marcos Rocha quando ele vai passando. Alexandro! Alexandro vai pra bola, bateu pro gol! Gol do Atlético! Gol do Atlético! Alexandro! Dezoito minutos do primeiro tempo! Festa do torcedor do Atlético no Mineral! Com dancinha e tudo mais, ó! Alexandro! Artilheiro Alexandro! Pra fazer o torcedor do Atlético enlouquecer no Mineirão! E bateu muito bem, né? Lá no alto, ó! Difícil de um goleiro chegar, né? Impossível! Essa aí não é nem difícil, essa é impossível! Nem se ele sair antes, se ter um passo, não tem como pegar essa! Muito bem cobrado pelo Alexandro! O lance que foi praticamente a primeira finalização do Atlético no jogo, né? Alexandro faz 1x0 para o Atlético! Cruzeiro tem toda a pressa do mundo! Bola na direita! Com o Ceará, o cruzamento, a bola passou por todo mundo! Chegou aqui pro Vinícius Araújo! Ele dominou! Bateu pro gol e o Giovani mandou pra fora! Foi lá no cantinho direito o Giovani pra mandar pra linha de fundo! Você vendo outra vez a jogada do menino de João Molevade! Olha só, o Giovani foi lá no rodapé! Tive a impressão que essa bola sairia pra linha de fundo! E essa é a grande qualidade desse garoto! Ele recebe a bola e já pensa como é que ele vai chutar! Porque viu no detalhe, ó? Ele já vai pra finalização! Com o Egídio! Passa na frente buscando o Luan! A bola chegou até o Everton Ribeiro que bateu pro gol! O Giovani mostra que está recuperado e fez a defesa! Olha a jogada do Alexandro! Aí chegou o Egídio pra atirar de qualquer maneira! O Gilberto Silva usou ali a experiência, mas acabou perdendo pro Luan, que fez o cruzamento pra trás! Everton Ribeiro, ajeitou o perna canhota na bola! Goal do Cruzeiro! Everton Ribeiro! 31 minutos no primeiro tempo! O Cruzeiro empata o jogo no Milenão! Enlouquece o torcedor do Cruzeiro no Gigante da Pampulha! A bola sobrou com o Everton Ribeiro! Ele limpou a jogada! Bateu firme no canto esquerdo do Giovani! Na jogada que começou com a disputa do Luan! Ele tomou a bola do Gilberto Silva! Fez o passo pra trás! E aí apareceu o Everton Ribeiro! Limpando a jogada com tranquilidade pra cima do Lucas Cândido! E batendo pro gol! Batendo no peito! E partindo pra vibração junto com o seu torcedor! O Clássico tá empatado no Milenão! 1x1! Aí valeu a força e a inteligência do Vinicius! Porque é um jogador inteligente, habilidoso, frio, pra fazer o gol de empate! E o Egídio bateu ali pro gol, pra defesa do goleiro Giovani! Everton Ribeiro lá pelo lado direito! Fez o breque! Jogou na frente, na direção do Vinicius! Que conseguiu bater pro gol! E o Giovani foi sensacional pra fazer a defesa! Bela jogada do Everton Ribeiro! Mais bonito ainda o passe! O Vinicius se jogou na bola! O Giovani também! E conseguiu mandar pra linha de fundo! Cruzeiro que vai pro ataque mais uma vez com o Vinicius Araújo! Ao lado da área! Fez o cruzamento! Toque de cabeça pro Giovani! E fazer uma defesa sensacional na cabeçada do Souza! Sensacional o Giovani! Cruzamento do Vinicius Araújo foi certinho na cabeça do Souza e o Giovani mandou pra fora! Olha a jogada do Vinicius Araújo! Cruzamento perfeito, né? O Souza cabeceou certinho também! Egídio na cobrança! Bola pelo alto! Rafael Marques tirou todo esquisito! Vinicius Araújo cruzou pra dentro da área! Ricardo Goulart! Gol! Toro Cruzeiro! Ricardo Goulart! Aos 42 minutos do primeiro tempo! O Cruzeiro vira o placar pra cima do galo! O time do Marcelo Oliveira faz 2x1 pra festa do torcedor do Cruzeiro! Ricardo Goulart! Na cobrança do escanteio! A bola sobrou pra ele! Olha só! Vinicius Araújo limpou a jogada pro meio pro Ricardo Goulart! Pro fundo do gol! Vinicius Araújo dando assistência pro gol de Ricardo Goulart! O Cruzeiro tá na frente do placar! Virou o placar ao Cruzeiro! 2x1! O detalhe da jogada é que o Rafael Marques foi meio estranho na hora do cruzamento! Tirou a bola de costas e ele tá... Egídio na cobrança do escanteio! A chance do Cruzeiro fazer mais um! Giovani soltou! Confusão na área! A chance do Cruzeiro! Bate a rebate! Bruno Rodrigo! Impressionante! A bola explodiu no Rosinei! Impressionante essa bola não ter entrado! Rio de Janeiro! É a disputa do Zé Aldo Cinturão! Olha aquele lance de novo! Bate, rebate na grande área! A bola tocou ali no Giovani! A defesa atirou! Depois veio o Bruno Rodrigo! A bola explodiu ali no Rosinei! Egídio Baide com a perna esquerda na bola! Com curva! O Dedé apareceu sozinho pra cabecear pra fora! A bola fez uma curva impressionante! Olha só como ela veio fazendo curva e encontrou a cabeça do Dedé, que mandou por cima do gol! Linda cobrança do Egídio, hein? Egídio, cruzamento pra área e o toque de cabeça! Gol! Nilton! Nilton para o Cruzeiro! Aos sete minutos do segundo tempo, tá fazendo a festa o torcedor do Cruzeiro no Mineirão! Nilton! Muita comemoração pro gol do Nilton! Cruzamento que veio do Egídio! Tava lá o Nilton, que chegou com o pé pra fazer o gol! No primeiro lance eu pensei que era de cabeça! Olha só como chega ali o Nilton! Estica o pé direito pra mandar pro fundo do gol! É, e aí haviam três jogadores do Cruzeiro que tomaram a frente no tempo certinho, tomaram a frente da defesa do Atlético, que viu passar os jogadores do Cruzeiro, o Nilton ali pelo meio, cara a cara com o Giovani, belo gol, bela jogada do Cruzeiro! Cruzeiro faz 3 a 1! Bom, passe na frente pro Ricardo Goulart, saiu na cara do gol, conseguiu bater! Gol! Gol do Cruzeiro! Ricardo Goulart, aos 12 minutos do segundo tempo, marca o quarto gol do Cruzeiro no Mineirão! Pra festa do torcedor do Cruzeiro, que enlouquece nas arquibancadas do gigante da Pampulha! O Cruzeiro faz 4 a 1 pra cima do rival! Passe na direção do Ricardo Goulart, ele ganha a jogada no corpo, e aí manda pro fundo do gol sem chance pro Giovani! Ricardo Goulart, ele tava lá na grande área, mano a mano com o Gemerson, menino da base, e aí, um pouco mais experiente, o Ricardo Goulart, apesar de jovem também, mandou pro fundo do gol! O Cruzeiro tá goleando no Mineirão! O passe do Everton foi sensacional! Bola sobrou com o Nilton! Escorou, Martinúcio pegou firme pro gol e a bola saiu! Premia Futebol Clube, o menor! Time é o seu! Bom, a gente não vai ver mais jogo, Bob Faria, porque o jogo terminou! O Cruzeiro venceu por 4 a 1 Atlético! Uma grande goleada do Cruzeiro pra cima do grande rival!